Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para responder mais uma pergunta da TV Saúde. E quanto? E se você tem aí uma pergunta interessante, alguma dúvida que você gostaria de ver esclarecida, será um prazer respondê-la. É só você deixar a sua pergunta aí abaixo do vídeo. Quem sabe na próxima edição eu estaria aqui respondendo essa pergunta para você. Mas vamos para a pergunta de hoje que trata sobre como tomar o suco vivo, que é uma prática que eu tenho há muito tempo e que recomendo para vocês. E vou trazer esse esclarecimento a partir da pergunta de hoje. É o seguinte, a Marisa Ribeiro, ela diz o seguinte, Boa noite professor, eu queria saber se o suco vivo tem que tomar no mesmo dia ou pode guardar na geladeira e tomar no outro dia. Gratidão. Marisa querida, é o seguinte, primeiro eu vou esclarecer para as pessoas que não sabem ainda o que é um suco vivo. Na nossa cultura tem alimentos vivos, tem alimentos mortos. O que é um alimento morto? Um alimento morto é aquele que você encontra na prateleira do supermercado. Tudo que está ali na prateleira do supermercado, dentro de um pacote, dentro de um saco, dentro de uma lata, morreu. Ou seja, tudo que é vivo tem as chamadas enzimas, que são proteínas que catalisam as reações, que aceleram as reações químicas no nosso organismo. São formidáveis, estão no interior das nossas células, elas estão por trás de inúmeras reações químicas vitais no nosso corpo e elas estão por trás da vida. Então, o que é que acontece? Um alimento vivo é um alimento cru. É aquele alimento que não morreu, não foi para o fogo. Por isso que se você quer ter um alimento vivo, você não deve passar de 42 graus a temperatura. Mesmo se você coloque no fogo algo, você faça ali, digamos assim, aquecer um pouco. Se você quer ter essa vivacidade que vai catalisar as reações químicas no seu corpo, você não deixa passar de 42 graus para que você tenha o maior número de enzimas disponíveis. E o suco vivo é aquele suco quando a gente coloca, de preferência, mais folhas verdes. Eu uso no máximo, hoje em dia, o limão é uma fruta que você pode colocar sempre, a maçã, e aí você pode usar o pepino, você pode usar o couve, enfim, você pode usar o hortelã, o gengibre. Então existem inúmeras combinações, existem inúmeras possibilidades de você estar se alimentando através de sucos vivos e alimentos vivos, crus. Inclusive você pode germinar algumas sementes, como o gergelim, você pode germinar a linhaça, você pode germinar a chia, você pode germinar as castanhas, as amêndoas. Então existe uma série de possibilidades, e tudo isso é algo que o seu corpo, é a linguagem do seu corpo. Naturalmente, que tudo que está vivo ali, se você puder consumir de imediato, é o melhor. Só que às vezes no corre-corre da vida, nem sempre a gente pode. Então às vezes eu realmente faço uma quantidade de suco e deixo na geladeira, eu procuro tomar a maioria no mesmo dia, é o ideal. E melhor ainda, se você faz isso no liquidificador, o ideal é que você tome no mesmo dia, se você faz numa centrífuga. Claro que se você puder fazer, se você tiver tempo para fazer e tomar, esse é o melhor. Porque algumas vitaminas são voláteis, como a vitamina C, por exemplo, você perde um pouco de nutrientes. E a melhor forma de você fazer o suco vivo é quando você usa uma máquina de prensagem a frio. Prensagem a frio quer dizer, você não está tendo aquecimento, quando você bate no liquidificador tem um certo aquecimento, e aí esse aquecimento compromete um pouco as enzimas. No entanto, se você faz ele prensado a frio, o que se sabe é que você pode até tomar em três dias ele refrigerado, e aí você vai manter a maioria dos nutrientes. Então fica a dica aí para você, se você puder investir numa máquina de prensagem a frio, e você pode fazer lá, digamos assim, fazer uma série de sucos e guardar ali, e durante três dias você ir tomando. Se você faz no liquidificador, eu recomendo, de preferência, tomar no mesmo dia, no máximo, fazendo num dia, no outro dia, porque você vai com isso tirar mais proveito. E se você for aquela pessoa que tiver muita disponibilidade, o ideal mesmo é fazer e tomar na hora. Fazer e tomar na hora é o ideal, mas muitas vezes na vida prática, no corre-corre da vida, a gente não tem. Então é melhor você tomar do que não tomar, mesmo tendo um pouco menos de nutrientes. Fica aí a minha dica para que você invista cada vez mais em alimentação viva, em alimentação orgânica, porque é o que há de mais compatível, é o que vai lhe trazer mais energia, mais vitalidade, mais saúde, e vai prevenir você de inúmeras doenças, como câncer, como diabetes, como fibromialgia, enfim, como muitas coisas. Que tem por aí, que na verdade está ligado aos maus atos alimentares. E exatamente as pessoas estarem comendo muitos produtos mortos, produtos industrializados, cheios de toxinas, sem vida nenhuma, que são incompatíveis com a estrutura evolutiva do nosso corpo. Então fica a dica aí, invista mais em sucos vivos, de preferência, fazendo na hora. Se não, aproveite da forma que seja possível para você, de forma que você possa usufruir cada vez mais da vitalidade da nossa natureza. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aí, que será um prazer, quem sabe, na próxima TV responder para você. E deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam usufruir. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Conta. Até lá, tchau, tchau. Saúde Conta Saúde Conta